Alerta Geral. São sete horas e trinta e um minutos, jornalista Beto Almeida, já já nós vamos conversar aqui com o José Veridiano, que é coordenador da entidade que congrega os funcionários dos Correios no Ceará sobre a paralisação das atividades. Os Correios entraram em greve, jornalista Beto Almeida e nós vamos ter agora mais informações sobre o impacto dessa paralisação aqui no Ceará. Conosco na linha o coordenador interino do Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos e similares do estado do Ceará, José Veridiano. Veridiano, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Neste momento estamos falando a partir da FM cento e sete, cento e quatro ponto três na Grande Fortaleza e também cento e sete ponto cinco na região metropolitana de Fortaleza para outras vinte e quatro emissoras no interior do Ceará e também estamos nas redes sociais do Ceará agora. Veridiano, qual é a realidade hoje neste dia que está começando em relação a paralisação das atividades nos Correios? Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, Beto Almeida. Eh infelizmente nossos nossos trabalhadores dos Correios foram forçados a efetivar uma decidir por uma paralisação nacional por conta de um descumprimento do acordo coletivo que foi assinado por dois anos. A empresa se dirigiu ao Supremo e anulou esse essa cláusula que determinava a duração do acordo de dois anos. Eh anunciou a retirada de setenta cláusulas do nosso acordo coletivo no dia vinte e oito de julho, diz que a partir do dia primeiro de agosto nós estaremos somente com os direitos que estão regidos pela série T. Nosso acordo, nós não temos nada de regalias. As pessoas falam muito que os Correios ganham muito e o trabalhador do Correio tem muita regalia. Mas na verdade não tem nada de regalia. Nós temos apenas algumas vantagens que foram trocá-las ao longo das últimas décadas por salários. Nosso salário é o mais baixo salário pago pelas estatais brasileiras. Correio é a estatal que paga pior os seus funcionários. E o impacto que vai gerar essa paralisação para a comunidade é muito ruim. Mas não é vontade do trabalhador estar fazendo greve não. Nós queremos é trabalhar mesmo. Agora o Correio e a sua administração é que nos força a tomar uma decisão radical como essa, porque é a única ferramenta que nós temos. Eles não querem negociar. Desde de julho, que foi apresentada uma proposta, uma contraproposta, mesmo a gente sabendo que nosso acordo ainda ia ser julgado pelo STF, nós apresentamos a proposta que ela solicitou. Ela nos informou que no dia 28 de julho, ela nos informou que não tinha acordo, era aquelas nove clausas que eles estavam apresentando nove clausas que não fala nada, não diz nada e não garante nada. Então, fica difícil o trabalhador marcar uma reunião com a empresa e a empresa de forma alguma negocia. Isso já vem acontecendo desde o ano passado, essa falta de negociação. Eles não têm diálogo com o seu trabalhador, mas para cobrar é muito rápido. Para cobrar é muito rápido e para virar também é rápido demais. Então, é isso. Nós estamos também aqui com o jornalista Beto Almeida, que tem também pergunta. Meridiano, bom dia. Qual é o nível de adesão hoje dos servidores dos Correios aqui no estado do Ceará? A categoria está em que percentual, por exemplo, aderida a esta greve? E principalmente o seguinte, quais são os serviços hoje, principalmente, que estão, vamos dizer assim, prejudicados aqui no estado? O percentual aqui no Ceará é em torno de 75% a 80%. E a gente espera que a adesão hoje aumente mais, porque geralmente no primeiro dia entra menos trabalhadores em greve, mas no segundo dia geralmente alguns mais aderem ao movimento. E quais são os serviços que podem ser impactados? Todos os serviços que ocorreram prestes na área da distribuição. E no atendimento, o impacto é pequeno, porque as áreas não fecham, não aderem ao movimento. E é exatamente por conta disso, que esse pessoal não vem junto, que demora tanto essas paralisações. Então, o SEDEX, o PAC, as correspondências como boleto bancários, essas correspondências simples. Muita gente pensa que o Correio tem um monopólio de tudo, mas o Correio não tem monopólio. O único monopólio que o Correio tem é da carta, da carta simples, do malote. Essa questão da parte de encomendas, o Correio tem mais de mil concorrências, mais de mil concorrentes em todo o país. O próprio concorrente do Correio utiliza os serviços dos Correios, como a DHL, a Fedex, a UPS. Então, as maiores empresas, o Correio é uma empresa maior da América Latina. Então, essas empresas se utilizam do serviço do Correio para poder complementar aquele atendimento que são encaminhados por eles. Nós somos a única empresa que está presente nos 5.570 municípios e que vai nos mais longínquos lugares do nosso país. Nenhuma empresa particular, nenhuma empresa privada vai querer fazer esse serviço que o Correio faz, não. Se o Correio for privatizado, com certeza, mais de 5 mil agências de Correio serão fechadas. Mais de 5 mil municípios ficarão sem a prestação de serviço que nós fazemos hoje. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral, com as com as informações sobre essa paralisação dos funcionários dos Correios, com o coordenador interino do Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos do Ceará, José Veridiano. Veridiano, vamos acompanhar ao longo do dia essa movimentação aí e torcer aqui que os trabalhadores dos Correios cheguem em um entendimento com a direção geral da empresa, para que nós tenhamos a volta à normalidade dessas atividades tão importantes para a população. A você, o nosso bom dia e o nosso muito obrigado. Obrigado, Luziano, obrigado, Beto Guedes, Boeta Almeida, eu queria agradecer e pedir mesmo assim, ao mesmo tempo, pedir apoio à população. Nos apoiem nessa nossa luta, porque nós não estamos brigando por regalias, nós estamos brigando apenas para manter o nosso alimento na nossa mesa, nossas famílias que precisam, porque nós não temos salário, nosso salário médio é em torno de mil setecentos e cinquenta e sete reais, enquanto o do presidente da empresa é quarenta e oito mil e agora mesmo eles criaram mais dezessete assessorias ao valor de vinte e sete mil reais. Aí eles têm dinheiro para pagar um monte de assessoria dessas e não tem dinheiro para pagar o nosso benefício. O Correio, nos últimos três anos, teve quase um bilhão de lucro e o Correio é uma empresa lucrativa, sim, não dá prejuízo e não retira nenhum centavo do dinheiro do Tesouro Nacional. O governo é quem retira o dinheiro do Correio, não o Correio repassa, pede dinheiro para o governo. Obrigado a todos e um bom dia. Praço, Veridiano, são sete horas e trinta e nove minutos, uma paralisação, jornalista Beto Almeida, que gera muitos transtornos para a população, principalmente para quem está encaminhando correspondência ou esperando receber alguma encomenda. Luziano de Oliveira, olha, uma das coisas aí que o Veridiano falou, que realmente há que se entender é o seguinte, os Correios passaram por um processo, Luziano, também de destruição do seu patrimônio. É bom que se diga que eles pagaram, os servidores dos Correios pagaram até bem pouco tempo, o prejuízo que causaram ao Postales, que era o poderoso fundo de pensão dos servidores dos Correios. Teve funcionário do Correio, Luziano, que mesmo aposentado teve que pagar essa conta todo mês, porque dilapidaram o fundo do Postales. Sempre perguntar quem foi? Gestões anteriores.